Canal Dream Music Estúdio Bases para compor e produções musicais A Viqueira é essa e mais um pacote de bases profissionais Sem a vinheta para suas composições ou produções Nos fazendo uma doação Link no link na descrição Ou aponte a câmera do seu celular Para o QR Code que está na tela Para saber mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto